Então pessoal, beleza? Hoje eu vou fazer um tutorial aqui pra vocês explicando um pouco como é que funciona o jQuery. Pra quem não sabe é uma biblioteca JavaScript que possui inúmeras funções que você pode manipular objetos HTML. De uma maneira muito mais prática, você pode fazer código JavaScript pra suas páginas, tornar um desenvolvimento web mais dinâmico, mais prático e bem mais simples. Então, pra iniciar aqui eu vou fazer o download aqui da biblioteca. Vou escolher a versão... Eles têm duas versões, a versão comprimida, em que o código é todo comprimido aqui, meio bagunçado, e a versão limpa, vamos dizer, né? Você tem toda a estruturação aqui do jQuery, tudo bem organizado, você pode entender mais ou menos como é que funciona e tal. Então, vou fazer o download dessa aqui, vou colocar na minha área de trabalho. E pra começar aqui vamos abrir o editor de texto. Vou trocar a fonte aqui pra vocês. Então, vamos criar aqui o nosso código HTML. Agora, doctype, salvar. Salvei. No desktop. Então... Isso aqui é apenas o padrão pra web, pra você informar o navegador que o documento que ele vai carregar trata-se de um formato HTML. Então, ele já fica esperando tags. Então, vamos criar a tag HTML. Head. E o body. Então, a gente pode... Pra gente poder usar o jQuery, a gente tem que criar aqui, tem que incluir o arquivo, a biblioteca aqui no nosso documento HTML. Então, como é que a gente faz isso? Dentro do head, a gente cria uma tag script, coloca esse atributo aqui, src, que significa source, que seria o caminho do arquivo. Então, o arquivo é esse aqui, vou pegar só o nome dele aqui, abrir só pra deixar o nome salvo. Então, a gente coloca o nome dele, jQuery, traço 2.0.1.js. Feito isso, você acabou de importar todas as funcionalidades do jQuery e você já pode utilizar a biblioteca livremente. Então, um exemplo básico aqui, o nosso... vamos criar no body. jQuery, como eu vou incluir código JavaScript, eu tenho que colocar novamente o código entre a tag script. E aqui a gente já pode colocar o nosso código utilizando as estruturas do jQuery. Se você voltar aqui, tem alguns links interessantes, documentação, tem alguns tutoriais também, se você der uma vasculhada aqui no site. Tem em português também, tem alguns exemplos. E... vamos ver aqui. Primeiramente, eu vou fazer um exemplo bem simples aqui. Eu vou criar um parágrafo aqui no meu código. Test jQuery. E... isso aqui é o dólar. É o símbolo do dólar que é utilizado pra... Que é utilizado bastante no JavaScript pra você manipular os objetos, pra definir funções, Se você quiser buscar por algum elemento na página, então vocês vão ver muitos códigos com o uso desse dólarzinho aqui. Então, aqui... O básico do jQuery... É que você tem... É que você tem... Esse protótipo. Aqui. O que é que significa isso aqui? Tá dizendo que você vai pegar o objeto document da... Da página HTML. E você tá... Você vai esperar que o documento esteja pronto, Pra que você comece a utilizar... As suas funções aqui no... Do... Do JavaScript no seu jQuery. Utilizando a biblioteca pra você manipular os seus objetos. Basicamente isso aqui quer dizer. Quando o documento ficar pronto... Você... Você já pode carregar minhas funções e começar a executar meu código JavaScript. Então... Esse dólar... Esse dólar aqui seguido dos parênteses... São usados pra... Pra você manipular e localizar elementos. Objetos na... Na página no... No seu browser. Então... Isso aqui é a sintaxe do jQuery. Que torna a manipulação dos objetos muito mais fácil. Vocês vão ver aqui... Na minha... Na outra aula que eu tinha feito sobre... JavaScript. Eu tinha utilizado o método getElementById. E vocês vão perceber aqui... Como é fácil obter... Executar aquela mesma linha de código... Utilizando... A sintaxe do dólar aqui... E do... E dos parênteses. Então... Eu quero que... Por exemplo... Se eu quiser... Obter esse parágrafo aqui... No caso eu só tenho um na minha página... Então eu posso colocar... Eu posso fazer dessa forma aqui. Então... Dessa forma aqui você já pegou... O conteúdo desse parágrafo. Você já pegou esse elemento... O... Contido pela... Pela tag P... E você já pode começar a manipulá-la. Então... Eu vou colocar aqui uma função... Fadeout. Essas funções aqui vocês podem encontrar... Na documentação do jQuery. Existem inúmeros exemplos... E todas as funções que são implementadas no jQuery. Então... O que é que isso aqui acontece? O que é que esse código faz? Assim que ele carregar a página... E o documento estiver pronto... Ele vai executar essa função aqui... E vai procurar na página... Todos os elementos... Que são delimitados pela tag parágrafo... E você vai dar... Você vai fazê-lo sumir com um... Com uma duração de dois segundos. Vamos ver isso aqui como é que funciona. Abriu uma aba aqui. Abriu o arquivo. Index. Virou lá. Então você... Acabou de abrir o documento... Vou dar um... F5 aqui. Você vê o documento... Carregou. E é assim que ele fica pronto. Ele... Adiciona o efeito de sumir... Com uma duração de dois segundos. Na verdade esse parâmetro aqui... Quer dizer que é... Com uma duração de dois... Em milissegundos. Então... Dois segundos. Muito simples, né? E o bom do jQuery também... É que você pode associar eventos... Javascript. Também. E... Uma coisa muito interessante aqui... Vamos... Colocar uma... Div aqui. Só para... Ilustrar. Vamos... Colocar um estilo aqui para ela. Colocar uma cor de background... Vermelha. Colocar uma altura também, né? Trinta pixels. E uma largura... De trinta pixels também. Vamos ver se carregou a nossa área de front. Aqui está o nosso quadradinho. Então... Eu vou mostrar para vocês agora... Como que a gente consegue fazer a manipulação do... De alguns eventos com o jQuery. Como é simples. Eu quero que quando eu clique... Nesse quadradinho aqui... Que ele também suma. Com uma duração de cinco segundos, por exemplo. Então... Como é que a gente faz? Novamente, utiliza a... O símbolo do dolazinho aqui. E aí... A gente vai definir uma... Id para essa... Para essa div. Vou colocar... Chamar de painel. Beleza? Então... Como é que eu faço aqui? Se eu colocar... Por exemplo... Div. Aqui... Ele vai fazer isso para todas as divs que eu tiver na minha página. E na verdade eu não quero. Eu quero apenas que aquele quadradinho... Suma. Então... A gente... Como é que a gente... Chamou um... A gente quer... Usar apenas um objeto... Específico. Especificado por essa id. Então a gente simplesmente coloca o... O jogo da velha aqui. A cerquinha e... O nome... O nome da sua div. Então dessa forma aqui você acabou de... Selecionar dentre todas as divs que você tiver na sua página. Aquela... Cujo id seja painel. E aqui a gente coloca... Simplesmente... A gente cria o... Coloca aqui o evento. Clic. E aqui dentro a gente cria a função... Que a gente quer que execute quando... Esse objeto for clicado. Então... Vamos usar novamente aqui. Você associou aqui só o evento. Aqui dentro você tem que colocar o que você quer fazer quando esse evento acontecer. Então novamente aqui tem uma dica muito... Muito importante. Se você colocar div novamente aqui. O que você colocar aqui vai ser aplicado a todos... A todas as divs da sua página. Só que nesse caso eu quero que seja exatamente essa aqui. Cujo id é painel. Então como é que eu faço isso? O jQuery também faz uso da referência this. Que você vai... Você vai executar esse código aqui especificamente para aquele objeto que disparou o evento. Então isso aqui quer dizer que não são todas as divs que serão alteradas. Mas vai ser... Vai ser alterada apenas aquela div que chamou esse... Que está associada com esse evento. Então só essa aqui vai ser alterada. E aí a gente dá o... Fade out. 5 segundos. Isso aqui eu só coloquei... Vamos ver como é que vai funcionar. Então... Então... Ele funcionou ali. A primeira parte que a gente fez. Continua funcionando. E agora essa aqui só vai acontecer se eu clicar. Então eu vou dar um clique. Cliquei. Sumir o quadrado. Com o parâmetro de 5 segundos. Então... Isso aqui... Só alguns exemplos básicos de como que você pode manipular o seu jQuery. E usar as inúmeras funcionalidades. Outra dica aqui seria também... Ah, eu não quero que esse código... Que esse código fique aqui no meio do corpo da minha página. Então você pode simplesmente criar um novo arquivo. Você cria um arquivo novo aqui. Salva. Vamos colocar aqui... Funções... Ponto... JS. Você cola o seu código aqui. E aí você só precisa incluir da mesma forma que você fez aqui. Prestando atenção para incluir após... Após a... Biblioteca do jQuery. Para que o seu código possa ser interpretado corretamente. E aí você pode apenas incluir. E ele vai funcionar da mesma maneira que... Estava anteriormente. Você vê que ele apagou lá. Agora eu vou clicar. Ele vai executar o código da mesma forma. E é isso. E aí pessoal. Espero que vocês tenham... Entendido um pouco aí da... Do princípio do jQuery. E... Espero que vocês... Posso a partir daí... Pesquisar um pouco também. Ver... Ver o que é que você pode... Manipular com jQuery. Quais são as funções que são embutidas. E quais os eventos que você pode tratar e manipular do javascript. Então é isso. Valeu. Obrigado.